Meus amados irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo de número 16, nós vamos ler dois versículos, o versículo de número 1 e o versículo de número 13, glória ao nome de Jesus. 1 Samuel capítulo de número 16, versículos 1 e 13, quero louvar a Deus por estar convosco nesta noite, podendo adorar o Senhor e assentir a sua presença, Jesus está presente nesta casa, passou Marcos, Deus abençoe o Senhor, toda a sua família, Gediel também, glória a Deus por isso, Deus tem uma palavra ao seu coração, adore-o, glorifica ao teu Deus a beleza da sua santidade, porque tem providência de Deus aqui. Versículo de número 1, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e se tornou a ramar. Tomem seu assento, adorando o nome do Senhor. Estamos diante de um texto bíblico, conhecido por toda a igreja do Senhor, que revela a ascensão de uma chamada, elucida, um ministério monárquico, um ministério de adoração, e Deus está chamando aqui, dentro do seu eterno querer, um jovenzinho, por nome de Davi. E Deus comunica o seu oráculo ao maior profeta da época, o profeta Samuel, que servia de uma espécie de primeiro ministro da nação, porque ele estava na vanguarda da nação. Deus já havia aqui rejeitado o rei Saul, e Deus comunica essa verdade profética a esse maior profeta, que era sacerdote, profeta e juiz, três designativos, o maior homem que representava Deus na nação hebraica. E Deus diz assim para ele, até quando terás dó de Saul? Aqui é uma repreensão, há uma revelação da repreensão de Deus de uma forma implícita. Deus está querendo dizer, até quando você vai ter dó de Saul? Você não é melhor que eu, Samuel. Se eu não sou bonachão, quem és tu para ser? Então eu faço o seguinte, faço o que eu mando. Enche o teu vaso de azeite e vai lá em Judá, vai lá em Belém, e você vai ungir a quem eu te disser para ser ungido. Aí Deus revela a posição geográfica, porque Deus está dizendo, fica em Belém. Deus revela o nome do patriarca, mas Deus não revela o nome do futuro ungido, doutrina da iminência, porque nem tudo Deus vai te revelar, nem tudo Deus vai te explicar. Você que está ouvindo essa palavra, você tem promessa de Deus, nem toda oração, nem todo questionamento Deus vai te responder, mas Deus vai dizer para você, você crê na promessa? Então levanta a cabeça, caminha, que eu vou te dar graça para chegar no lugar da vitória. Era isso que Deus estava dizendo ao profeta, sobe, vai lá para Belém, lugar das montanhas, e unge um dos filhos de Jessé, Davi era o oitavo macho, então aqui o profeta Samuel vai estar debaixo da doutrina da iminência, e ele vai ter que tomar muito cuidado para não ungir a pessoa errada. Mas o que me chama a atenção é a biografia de Davi. Tudo da vida de Davi é lindo, a começar pelo seu nome, que significa amado e de fato for amado do Senhor. Há 58 referências neotestamentárias implicando o nome de Jesus, de Davi principalmente, como se dirigia a Jesus com o título de filho de Davi. Davi foi menestrel, Davi foi cantor, compositor, e ele criava instrumentos musicais, e diz a Bíblia que certa vez, em alguns momentos, Davi não precisava nem cantar às vezes, tinha tanta unção, que só de tocar a harpa, os demônios que estavam na vida de Saúl não aguentavam o peso da glória, e o peso da unção que estava sobre o ministério dele. Este é Davi, Davi foi uma espécie de, o tipo do Messias, ele foi rei, ele foi profeta, e mesmo não sendo sacerdote, usou aérsula sacerdotal, nós vamos chegar lá, então é este que Deus está comunicando ao profeta Samuel para subir no lugar das montanhas, lá em Belém, para ungir esse profeta. Mas o que me chama a atenção é esta incumbência de Deus. Deus está dizendo o seguinte, enche o vaso de azeite e vem, a expressão vem aqui, o vem está sem o acento circunflexo, é conjugado no indicativo, do verbo vir, então a terceira pessoa de singular, o ato de chegar primeiro, quando Deus disse, enche vem o correto, enche vai, mas o Deus que nós glorificamos, o Deus que nós servimos, nunca vai chegar depois de você, sempre ele vai chegar primeiro, então Deus queria, alergia, suria, então Deus queria dizer o seguinte, enche vem, porque antes de você chegar, eu cheguei, antes de Jessé chegar, eu cheguei, antes de Davi chegar, eu cheguei, antes da crise chegar, eu cheguei, antes da morte chegar, eu cheguei, sabe o que Deus está dizendo? Me glorifica nesta noite que eu chego do outro lado primeiro. Enquanto você glorifica a Deus nesta casa, Deus está dizendo, eu chego na tua casa, eu chego na crise, eu chego no teu deserto, primeiro para te dizer, não temos que eu cuido de você. Então, Deus estava revelando para o profeta, fique tranquilo, me adore e fique na iminência, só faça o que eu mando, porque eu vou cuidar de tudo. Já cheguei, já botei a banca, estou aqui. Vocês lembram do episódio quando Deus, ele restaura, passou Marcos, a vida do profeta Elias? Elias viveu a zona cinzenta da glória do avivamento do Carmelo, a melancolia do zimbro. No zimbro, capítulo 19 de 1º reis, ele está dizendo, não quero mais viver, eu quero morrer, arranca a minha vida. Filosofia de Elias era, eu quero morrer, a filosofia de Deus era essa, eu quero que tu vivas. E Deus restaura a vida do profeta, enviando o anjo que tocou na sua ilha, ele disse, come dos pães e beba da água. Caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Monte Chorebe, e ali Deus se apresentou, Deus disse, o que fazes aqui? Deus não disse, o que fazes aí? Aí a expressão aqui, determina o Deus que chegou primeiro e estava dizendo, senta no divã que eu serei o teu psicólogo, eu cheguei primeiro que você. Porque tem momentos que Deus trabalha como psicólogo, essa expressão do original do nome de Deus, no hebraico não é nem eu sou o que eu sou, a revelação que Deus te fez, a Moisés, ali no êxodo 33, Deus disse, Moisés, você está me perguntando qual é o meu nome? No original, eu serei o que serei. Porque Moisés levaria uma mensagem para Israel, revelando o nome de Deus assim, o eu serei me enviou. O que quer dizer isso? Eu serei tudo aquilo que as necessidades de Israel gritar que eu seja. Se precisar de vitória, eu serei o guerreiro. Se precisar de cura, eu serei a saúde. Se precisar de engenheiro hidráulico, eu vou fazer parede de água esquerda, parede de água direita, para atravessar o meu povo. E Deus está dizendo nessa noite, tudo aquilo que a tua necessidade gritar que eu seja, eu serei nesta noite. O ganassuia, quem sente Deus aqui? Deus chegou primeiro e Deus estava dizendo, ô Samuel, fica tranquilo, já está tudo certo. Quando o profeta chega no recinto, a Bíblia, ela não nos informa o lugar da reunião solene. Se foi na casa do profeta Samuel ou se foi em outro recinto. Houve um cerimonial com lavagem e se apresentou os filhos de Jessé. Não quero entrar nesse mérito agora, mas Davi não estava presente. Davi estava cuidando dos animais. Agora, Davi não era fruto de adultério, Davi era filo legítimo. Davi deveria estar na casa. Por que Davi está no campo? Porque na antiga Israel, todo aquele que nascesse ruivo, vermelho, o cabelo avermelhado, estava estigmatizado como aquele que carregava as maldições do pecado de Adão. O nome Adame Vermelho, o primeiro homem a ser criado do barro vermelho, da bifurcação do rio Tigres e Eufrates, na queda de Adão veio a maldição. Deus disse, a terra produzirá cardos e espinhos e a maldição adentrou na terra por causa da queda. Então, na mente do judeu antigo nasceu ruivo. Ele está marcado, estigmatizado, está carregando as maldições de Adão. Davi está no campo por causa disso. Mas o Jessé que não queria o Davi Vermelho, o Jessé que não acreditava no Davi Vermelho, Deus desceu na terra e disse, eu acredito, eu estou indo atrás dele. Quem pode levantar a mão direita para o alto, Deus está dizendo, a tua casa é alvo da minha mão nesta noite. Eu estou indo atrás dos teus nesta noite. Deus vai fazer o reboliço, porque Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua história e Deus não se esqueceu da promessa que Ele te fez. Davi não está lá, mas mandaram o chão a Davi. Quando Davi chega, Davi é ungido. Davi é consagrado, rei de toda a nação de Israel. Mas o que me chama a atenção é que nosso Deus é tão responsável, irmão. É tão extraordinário que Deus não deu palácio da vaidade. Deus é o campo da maturação. Porque quando Deus te faz a maior promessa, Deus não vai te pôr no outro dia, irmão. Deus não é homem. Deus vai te lapidar, Deus vai tirar as arestas. Davi é ungido, a rei de Israel. Mas o nosso Deus é Deus e soberjos. Antes de eu entregar o que Deus me deu, eu quero te dizer uma coisa. Vai sobrar e não vai faltar. Eu vou repetir porque isso aqui é profecia. Vai faltar, vai sobrar e não vai faltar. Davi é ungido, a rei, mas virou profeta. No pacote da unção de rei, veio a unção para ser profeta. Davi antes da unção para ser rei, Davi não é profeta. A partir dessa unção, ele profetizou as humilhações do Messias, mas a exaltação. Os seus salmos diz respeito a isso. Em 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, isso é escrito. Porque a palavra do Senhor está na minha boca e o Espírito do Senhor fala por mim. Isso é ser profeta. Davi passou a ser a boca de Deus na terra. Só que Davi não foi um profeta do modo clássico, como Isaías e como Jeremias. Como Jeremias profetizava, assim diz o Senhor dos exércitos. Isaías era uma escuto, o profeta da corrente. Então Isaías tinha um jeito singular de profetizar. Assim diz o alto e sublime. Davi vai ser um profeta, um nave, de uma forma diferente. Se coadunando com o provérbio 18 e 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Davi vai ser a boca de Deus. Por onde Davi passar, Davi vai adorar. Por onde Davi passar, Davi vai profetizar. Aleluia! E o que é que Deus está falando nesta noite? Deus está dizendo, eu vou te dar inspiração. Eu vou te dar uma palavra. E quando você entrar na tua casa, você vai pegar na maçaneta da porta. E Deus vai te inspirar com uma mensagem. Jugos serão quebrados. Correntes serão destruídas. Deus vai entrar no seu vale. Deus vai entrar no seu deserto. Oh glória, eu sinto Deus aqui nesta noite. Aonde você chegar, Deus vai te dar uma palavra. Tem gente que trabalha do teu lado. Deus vai te inspirar. Deus vai te usar. Não espere falar em línguas não. Vai ter um momento que Deus vai te usar. Talvez você não vai nem perceber. Mas a inspiração estará nos teus lábios. A sua empresa, o seu ministério. Deus vai te dar algo diferente. Deus vai te inspirar. Davi estar sendo inspirado aqui pelo Espírito de Deus. Para ser um profeta diferente. Um profeta alteneiro no Espírito de Deus. O maior paradigma do que é ser profeta, na minha opinião, é Ezequiel capítulo 37. Porque Deus vai mostrar como ele trabalha com o profeta. E como o profeta se comporta diante do Deus que forja os profetas. Deus levou o profeta Ezequiel em um vale de ossos. Um vale de ossos. Sequíssimos. Superlativo. Ossos secos representam os problemas que eu posso resolver. Mas tem os ossos sequíssimos que aí só Deus pode resolver. Tem gente que está me escutando. Tem gente aqui na face do osso seco. Está dizendo, por enquanto eu consigo levar. Por enquanto eu estou resolvendo. Mas tem gente que está ouvindo aqui a palavra. E Deus está dizendo, eu sei que é osso sequíssimo. Não é mais para você. Agora é comigo. Essa guerra não é mais para você. Agora é comigo. Essa luta não é mais com você. Agora é comigo. Quem está acreditando nessa mensagem nesta noite? Deus levou o profeta no vale de ossos secos. Ele disse, poderão viver esses ossos, profeta? Ele disse, Senhor Jeová, tu o sabes. A Bíblia diz que estava espalhado sobre a face do vale. A expressão sobre não é sobre. Sobre por cima. Sobre por baixo. Ninguém vai num cemitério para encontrar ossos sobre. É sempre oculto sobre. Por que que esses ossos estavam sobre? Porque aqui é uma revelação. É uma perspectiva de que alguém poderoso e grande estaria chegando. Para resolver este grande problema. Deus queria dizer. É sequíssimos. Ninguém quer chegar perto. Perceba que ninguém enterrou o profeta. Porque o que é meu, ninguém enterra. Sabe por que você está vivo nesta noite? Sabe por que você não morreu na pandemia? Sabe por que você pegou o coronavírus e está vivo dando glória? Porque Deus disse, é meu osso. Sabe por que a tua casa está de pé? Porque Deus está dizendo, o que é meu, o diabo não enterra. Ora, bai, a chúria. O que é meu, eu não permito que seja enterrado. Tem gente com sonho, com ministério que Deus está dizendo, não vai ser enterrado. Você pode liberar essa mensagem para o seu irmão e diga assim para ele. Você é osso de Deus e quem te enterra? Oh glória, eu sinto Jesus aqui nesta noite. Era marguia só, era maia. Subterracea. Deus diz, profeta, aqui é ser profeta. Abre a tua boca e fala a minha palavra. Olha que coisa linda. Deus me está dizendo, pastor Marcos, fala a tua, porque a minha atrapalha. Tem problema que quando eu uso a minha palavra, piora o problema. Deus está dizendo, faça o seguinte, usa, fala, trabalha, prega, profetiza a minha palavra. Porque osso sequíssimos não tem ouvido para a sua palavra, mas tem ouvido para a minha palavra. O profeta abriu a boca e profetizou. Aí é o seguinte, Deus não vai profetizar aquilo que é para o profeta profetizar. Quando o profeta abriu a boca, Deus soprou naquele vale. Deus restaurou aqueles ossos. Foi osso se encaixando com o devido osso, até que Deus trouxe pele, carne, nervo e trouxe vida. E um grande exército se colocou de pé. Paradigma do que é ser profeta. Deus não fará aquilo que eu preciso fazer na palavra. Deus não vai fazer aquilo que é necessário eu fazer. Profetizar é com o homem, realizar milagre é com Deus. E Deus está dizendo, não temas, abre a boca, deixa eu te usar. Oh glória. Deus está dizendo, abre a boca, deixa eu te usar. Deixa eu te usar no louvor, deixa eu te usar na palavra, deixa eu te usar na tua casa, deixa eu te usar na faculdade, deixa eu te usar na empresa. Davi está sendo esse profeta. É unção de profeta. Mas aí o paradoxal é que Davi recebeu três unções. Hoje daria um problema isso. É ungido uma vez. A pastor, ou a evangelista, ou a diácono. Aí ele é ungido a segunda vez. Aí depois é ungido a terceira vez. Há uma lição profética por detrás de cada unção. A unção aqui na casa ou no recinto, no meio dos seus irmãos, é a unção de profeta mesmo sendo ungido a rei. Mas a segunda unção se dá em 2 Samuel capítulo 2 versículo 4. Davi é ungido a rei de Judá. E ele vai reinar sete anos e seis meses em Embron. Aqui é um paradoxo. Porque talvez a cabeça de Davi estava um pouco bagunçada e pensando, Senhor, tu me fizeste promessa para reinar sobre toda a nação de Israel. Eu estou reinando apenas em uma. Deus queria dizer mais ou menos assim, a promessa está de pé. Eu estou trabalhando na tua vida. Eu estou te dando maturidade espiritual. Eu estou te preparando para a grandeza. Você não está na maior promessa ainda. Mas eu vou te crivar. Eu vou te provar. Na menor promessa, se você passar pela menor promessa, adorando o meu nome, o Deus que te fez a promessa grande, vai-te pôr lá. Tem crente que está ouvindo essa palavra e Deus está dizendo assim, eu sei que eu fiz a promessa grande para você. Eu sei que a promessa grande está em cima da tua cabeça. Mas antes de você ser levado para a promessa grande, Deus está dizendo, me adora no momento que você está vivendo. Deus está dizendo, me adore em Hebron. É uma tribo, mas é de Deus. É pequena, mas é de Deus. Quem crê nisso? Deus está dizendo, você está no meu teste. Você ainda não se percebeu que você está na escola de Deus. Que você está sendo provado por Deus. Que você está no nível, vai ser superior. Davi agora está nas mãos de Deus. Ali em Hebron. Então, imagine Davi dizendo, a promessa é grande. Como você já orou a Deus. Como você já falou com Deus. Senhor, eu tenho promessa. Cadê a promessa grande? E Deus está dizendo, calma. Eu vou te pôr lá. Mas me adora, me exalta. No teu deserto. Me adora na fase que você está vivendo. Eu vou abrir o teu caminho. Eu vou preparar, eu estou pavimentando a tua chegada. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou fazer você chegar. Oh Glória, dá mais um pouquinho. Eu vou fazer você chegar. Isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer você chegar. Aí Davi está lá. É o deserto de Davi. Porque quando nós temos promessa, irmão. A grandona. Aquela extraordinária. A gente quer ela. É óbvio, irmão. Se eu perguntar aqui. Quem quer ir para a promessa grande. Irmão, só doido não vai levantar a mão. E Deus estava dizendo. Davi, é o teu deserto. Viva ele. E eu costumo dizer que todos nós temos deserto. Mas deserto com Deus. Não deixa de ser deserto. Mas não parece deserto. Deserto com Deus. Não deixa de ser deserto. Mas não parece deserto. Por quê? Porque quando Deus quis dar a Torá, a palavra dele, Deus deu no deserto. Ele deu a Bíblia. Ele deu a Torá no deserto. Quando ele quis extrair a água potável da rocha, ele extraiu do deserto. Ele fazia chover pão quente, era no deserto. A roupa dos hebreus o envelheciam no deserto. O sapato crescia no pé de cada hebreu, era no deserto. O anjo guiava o povo no deserto. Deus envia o ar-condicionado no deserto. Coluna de fogo à noite para aquecer o povo. À noite, uma nuvem para refrigerar o povo de dia. A mão de Deus estava no deserto. A chequinar, a coluna que guiava o povo, estava no deserto. A vida estava no deserto. A mão de Deus estava guiando o povo. O que Deus está dizendo. Você não vai morrer nesse deserto. Aleve, negere, asséria. Levante as suas mãos lá no alto. Deus está dizendo, você não morre. Nesse deserto, há um Deus que está cuidando. Há um Deus que está... A um Deus que te tomou pela mão direita. Arre, cala, asséria. O Deus que te tomou pela mão direita e está te dizendo. Não temas, não. Eu vou atravessar você. Eu estou com você. Eu te circundei com a minha presença. Pode faltar para todo mundo. Mas para você que me adora. Não vai faltar o pão. Não vai faltar a carne. Não vai faltar a providência. Não vai... Oh, glória. Estou sentindo Jesus aqui. Quem pode glorificar a Deus esta noite? Que o glorifique. Oh, glória. Você não vai morrer no deserto. Há um Deus especialista em cuidar no deserto. Há um Deus autossuficiente que te banca no deserto. Nesta pandemia, Deus não deixou de cuidar de você. Pelo contrário. Deus está exaltando o crente na pandemia. E Deus está dizendo. Vem uma glória de florescimento sobre a sua vida. Quem acredita, levanta as suas mãos. Pega essa palavra glória agora. Há uma glória de florescimento. Recebe aí. Sere-me-de-planto na séria. Recebe aí. Deus vai florescer a terra seca. Deus está dizendo. Ninguém vai te parar. Porque eu estou na frente. Paradeira é a seara. Eu vou deixar você adorar lá. Tem crente recebendo lá atrás. Tem crente recebendo aqui na frente. A levará a suria. Pega o que eu tenho. Seja renovando. Seja confirmando. Seja abraçado. Por essa glória. Ele está aqui. Pega aí. Sinta-lhe aí. Deus vai confundir a terra. Deus vai confundir a terra. Deus será o teu Deus. Será o teu pastor. Será aquele que te bancará. Deus vai te pôr aonde o homem não pode te pôr. Deus vai falar por ti aonde você não pode falar. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Deus vai trabalhar aonde você não pode trabalhar. Ele será o teu Deus. Ele será o teu Iavé. Ele será o teu El Shodai. Ele será o teu Deus. Deus vai falar por ti aonde você não pode fazer. Oh glória. Deus está dizendo. Oh Davi está confirmado. Embora reinando em uma tribo. Eu estou corroborando. Eu estou te acendendo. E você não está percebendo. Tem momento que Deus começa a te acender. Deus começa a te elevar. E você não percebe. Porque Deus é Deus. Deus já estava dizendo. A tua hora vai chegar. E Davi é ungido. Daqui a pouco eu estou encerrando. Davi é ungido. Agora a terceira vez. E aqui é um negócio extraordinário. Se Davi foi bacharelado. Lá em Embron. Agora ele está no doutorado. Já fez a pós-graduação. Aqui Davi. Segundo Samuel capítulo 5. Do versículo 5. Os anciãos se reúnem. Só que Davi não era bem Cristo. E nem muito aceito pelos anciãos. Que eram os chefes da nação de Israel. Eles se reúnem. E dizem um para o outro. Subamos. E vamos ungir a Davi rei. Era mais ou menos assim. A gente não gosta muito de Davi. Mas não tem jeito. Você viu que Deus é com ele. Você viu que a mão de Deus está com ele. Você viu que ele vai chegar. Querendo você ou não. Então eles ungem a Davi. Mais ou menos assim. Contra a vontade. Alguns acreditavam em Davi. Mas a nação está vendo a mão de Deus. Confirmando que de fato Davi fora chamado. Para ser o rei da nação. Então os anciãos. Sobem e ungem a Davi. Mais ou menos assim. Vamos dar glória a Deus com Davi. Enquanto ele reina em uma tribo. Enquanto ele está na prova. Vamos dar glória. Porque daqui a pouco ele está no trono. Dar glória com ele no trono. Vai ficar feio para nós. Tem gente que quer ter o teu apoio. Quer ser o teu apoio. Só quando você está por cima. Quer estar com você. Só quando você está por cima. Mas sabe o que Deus está dizendo? Presta atenção no que o Senhor está dizendo. Eu vou usar quem gosta de você. E eu vou usar também quem não gosta de você. Deus vai botar gravata borboleta no corvo. Para te abençoar. Vai tocar o teu celular. Vai chegar mensagem. Deus está fazendo favorável a circunstância para você. Deus vai usar vizinho da direita. Deus vai usar da esquerda. Deus vai usar na frente. Deus vai usar na retaguarda. Deus vai usar patrão. Deus vai usar situações para te abençoar. E Davi é ungido a rei de toda a nação de Israel. Agora o negócio muda. Porque Davi vai receber uma unção sacerdotal. Porque quando Davi é ungido a rei de toda a nação de Israel. Agora ele vira. Não, não é mais profeta somente. Ele é sacerdote. E também ele é rei. Porque ele não foi um sacerdote da linhagem araônica. Mas Davi vai, pelo menos um dia, ele vai usufruir de uma linhagem sacerdotal de Melquisedeque. A linhagem sacerdotal do Messias. Como disse o salmista, tu és Melquisedeque. Sacerdote eterno. Segunda, tu és sacerdote eterno. Segunda ordem de Melquisedeque. Aí Davi fez um negócio curioso. Porque Davi, ele manda buscar a arca da aliança. Que recebeu na casa de Obedeodon, capítulo 6, segundo Samuel. A arca vai entrando em Jerusalém. Davi está tão feliz. A seis passos sacrificam bois, carneiros, cevados. E Davi está feliz. Porque Deus está provando a entrada da arca que simbolizava a sua presença. Aí Davi, ele vestiu a éstola sacerdotal. A éstola sacerdotal. Nem o sacerdote podia vestir, senão ele morreria. Só o sumo sacerdote. Porque na éstola sacerdotal estava permeada aqui na região do peito. O peitoral do juízo. Então, a éstola sacerdotal não podia ser colocada, passou Marcos, de baixo para cima. Era de cima para baixo, pela cabeça. Uma implicação de que o novo tempo chegava do céu para a terra na vida de Davi. De Deus para ele. Era um presente de Deus para ele. O que é que Deus está dizendo nessa noite? Há um presente vindo do céu para a sua vida hoje aqui. Oh glória. Davi tirou a coroa da cabeça. Davi tirou o manto real. Tirou as alparcas de rei. E naquele dia ele disse, hoje eu não serei rei. Hoje eu serei adorador. E começou a dançar na frente da arca da aliança. Fora a sérvia. Eu queria estar lá para ver essa cena. Era mais ou menos assim. Hoje serei adorador. Porque Deus não está atrás de adoração. Deus está atrás de adorador. Davi foi adorador por excelência. Jesus quando disse e revelou algumas verdades profundas. A mulher samaritana ele disse, porque o pai procura os verdadeiros adoradores. Se tem adorador, tem adoração. Se tem adoração, não tem adorador. Nós questionamos se é adoração. Então Davi está sendo adorador por excelência. A arca de Deus vai entrando e Davi vai sendo renovado. A arca da aliança vai entrando e Davi vai sendo cheio da presença de Deus. É um tempo em que Deus vai te encher da glória dele. É um tempo em que Deus vai te dar os tons do Espírito. Há um tempo em que o Espírito de Deus vai te revestir de poder e autoridade. Muita gente não vai entender. Micao olhou para Davi e disse, está doido? O que é isso? Que história é essa? Davi apontou o dedo e disse, o Senhor rejeitou o teu pai e me escolheu. Por isso eu me alegrarei na presença do Senhor. O que ele queria dizer era mais ou menos isso. Vê a santa, você não viu nada, é só o começo. Aleluia, Deus começou a fazer agora. Esse tempo novo vai ser extraordinário para a sua vida. Aonde você pisar, Deus vai confirmar. Para dar a sério. Aonde você pôr a mão, Deus vai frutificar. Ô glória, é o tempo novo, é o tempo do enchimento, é o tempo da unção. É o tempo do presente de Deus, é o tempo da éstola sacerdotal. Agora eu fecho a mensagem aqui. Davi, ele não está no recinto. Aonde estão os outros irmãos dele? Davi está no campo e não sabe o que está acontecendo. Eu acho linda a iminência do Senhor. Porque Davi estava no campo adorando, não sabendo o que Deus estava fazendo, mas sendo fiel e adorando. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você me dá glória nesse campo, eu te espero hoje na tua casa. Você não entendeu. Enquanto você adora o Senhor, nesse campo de adoração. Ela está dizendo, tem surpresa para você. Tem novidade para você. Disseram para Davi, sobe que Deus tem prece. Sobe Davi, porque o primeiro ministro da nação está na tua casa e diz que quer você lá. Imagine o primogênito Eliabe, porque quando Eliabe passou naquela seleção, o profeta Samuel viu as prerrogativas de um rei na vida dele. Ele era alto, mais alto que o pastor William, que na realidade a gente é cumprido, né pastor? Alto a gente é esticado. Alto é Jeová. Agora imagine o Eliabe se apresentando. Porque Eliabe botou banca. Se fosse no tempo, o dinheiro, o terno italiano, o sapato fino, o cromo alemão. Aquele jovem bem apresentável, aquele cabelão bonito. Aí quando o profeta olhou e disse, meu Deus, é ele. E foi um judeu e disse, para, não é ele. Por que, Senhor? Ele anda como rei, fala como rei. Mas você é homem e vê a casca. Eu sou mergulhador profissional de coração. Eu perscruto. Eu estou escrutinido. Eu vou aonde você não consegue ir. Eu vejo aonde você não veio. Todos passaram e o profeta faz uma pergunta clássica. Acabaram-se os mansebos. Resposta. Não. Ainda falta o menor. Diga-se menor. Estufa o peito de um grito. Menor. O termo menor no hebraico é hakaton. Que delotava não só a idade inferior de Davi. Mas a posição inferior. Quanto aos seus irmãos. Deus queria dizer o seguinte. Vai ter mistério aqui. Quem está no primeiro lugar não vai ser levantado. Eu estou indo no último lugar da fila. E eu vou levantar o hakaton. Eu vou levantar o menor. E tem o menor nessa noite. Cadê os hakaton? Está aqui. Deus está dizendo. É a noite. Quando Davi chega. A verdade é que não deu tempo para se preparar. Se perfumar. Davi chegou. E quando Davi chega. Deus disse. É esse. Mas não fala como rei. Não parece rei. Não usa perfume de rei. Pois é. Não fala como rei. Não tem perfume de rei. Não tem característica de rei. Mas o que eu vou pôr nele hoje. O que eu vou dar para ele hoje. Eu vou fazer dele o maior rei da nação de Israel. O que Deus está dizendo é. Eu vou te dar algo tão extraordinário. Que não vai ser você. Vai ser a mão de Deus. Ou vai ser você. Vai ser Deus. Se coloque de pé adorando o nome do Senhor. É noite do Espírito do Senhor te abraçar. É noite do Espírito do Senhor te enrolar. Porque Ele está dizendo. Eu vou te abraçar neste culto. E não vou te soltar. Olha o abraço. Esse abraço vai te sarar. Esse abraço vai tirar o terror. Esse abraço vai te projetar. Estou vendo uma bola de fogo correndo nessa casa aqui. Está em cima da nossa cabeça. É noite de cura. É noite de cura. É noite de cura. É noite de restauração. É noite de glória. É noite de cura. É noite de cura. Aleluia. Aleluia. Veja Davi chegando. Deus disse. É este. Colocou Davi no meio dos irmãos. E aqui eu encerro. A Bíblia vai dizer que o óleo vai descendo sobre a cabeça de Davi. Aí acontece um negócio tremendo. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. A partir de hoje. Eu te abraço e não te solto mais. Se chorar, chora comigo. Mas se cantar, vai cantar comigo. Você vai ser Abacuque. Abacuque no capítulo 1 começa chorando. Peso que viu o Senhor. Até quando eu vou aclamar. E o Senhor não vai ouvir. Mas termina sorrindo. 3,17. Ainda que a figueira não floresça. E não haja fruto, Davi. Ele vai dizer. Todavia eu me alegrarei. Exultarei. No Deus da minha salvação. Começou a chorar. Terminou a sorrindo. O Espírito do Senhor. Abraçou a Davi. E não soltou mais. E aqui eu termino essa mensagem. A expressão no hebraico. A partir daquele dia em diante. Significa. Uma escada crescente. E não descendente. Depois daquele dia. Davi só fluiu. Davi só floresceu. Davi só frutificou. Eu posso liberar a última mensagem aqui. Levanta as suas mãos agora. A partir desta noite em diante. O Espírito do Senhor. Te dá um abraço. Diferenciado. E te diz. Vai começar a mudar as coisas. Porque eu ponho uma escada. Diante de você. Até digo. Não tenhas medo. Sobe. 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 Ela é Barachera Bárcia. Com as mãos levantadas para o alto ainda. Fecha os olhos. Ó Deus em Israel. Debaixo desta palavra Senhor. Que o Senhor nos deu nesta noite. Há muita gente aqui. Que precisa ser restauradas. Confirmadas. Saradas na alma. Saradas no Espírito. E eu te peço. Reveste de poder. Desarmas o Espírito. Encoraja. Começa a sarar cada um agora. Começa a revestir cada um agora. Recebe poder aonde você está. Agora. 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 Recebe a graça. Recebe o azeite do Espírito. Deus está enchendo os vasos. Seja cheio. Seja cheio. Seja batizado com o Espírito Santo. Aonde você está. Há um abraço. Sinta o abraço do Espírito. Sinta o Espírito. Te abraçando. É dizendo. Não é mais uma noite. Não é mais um culto. É a noite extraordinária. É a que eu reservei. Para esse encontro. O Senhor está te encorajando. O Senhor está dizendo. Eu estou contigo. As sete tochas que ardem. Em volta do trono de Deus. Porque Deus está dizendo. Eu não sou Deus. Só de domingo. Eu sou Deus de constância. Deus está te enchendo no domingo. Para você viver a segunda. A terça. A quarta. A quinta. A sexta. E o sábado. Diferenciados. Quem recebe. Diga glória a Deus. Glória. Deus abençoe.